É uma paisagem completamente extraterrestre, ou seja, não há nada, é um vulcão, rochas vulcânicas de várias cores. Maisagens difíceis de esquecer, espetacular, está além do pico, já estamos a vê-lo lá em cima. Eu amo as montanhas, é a parte mais bonita da terra. É muito duro, mas é disto que nós gostamos. Na parte inferior do pico, são os vinyards e os verdes. Assim que você chegar em cima das nuvens, é incrível, são as piscas vulcânicas. A vitória decide-se um pouco por segundo, praticamente chegámos os dois juntos. É muito bonita a etapa, mas é muito, muito duro. É um desafio, é um desafio pessoal mesmo. Tem a ver com a natureza, ou desfrutares da natureza. Tem a ver sobretudo, o que eu gosto muito é interajudo entre as pessoas. 3, 2, 1... Vamos nós para o segundo dia. É a melhor prata do mundo! As paisagens são lindíssimas, portanto é aproveitar o máximo e desfrutar. Uma experiência não vez tanto. Tenho treinado bastante, tenho me esforçado. Grandário pá! É a primeira vez que estou nos Açores e portanto para mim é tudo uma descoberta. A próxima vez que cá vier, venho para passear. A parte visual, linda, linda, linda. As paisagens são lindíssimas, fabulosas. Eu amo a jornada e as Açores. É o lugar mais bonito. A natureza está puro. O segredo mais bem escondido de Portugal. Esperemos que se mantenha assim durante algum tempo. Eu vou ficar mais dentro. Pelo prazer de correr, pela companhia, pelas paisagens dos Açores. É um cenário espetacular. Quando cheguei lá em cima, que ia com o Dário. Ele me disse que íamos ter que contornar quase aquilo tudo. Depois de chegar ao outro ponto, achei aquilo deslumbrante. Foi incrível. Eu gostaria de estar aqui mais uma vez. Porque não passamos o tempo suficiente na ilha. Não vemos as vistas. Espero que estaremos de volta. A parte cênica está a ser espetacular. Os tiros estão em muito boas condições. Está tudo muito satisfeito. Ficou muito bem. Foram rápidos. Houve competição até ao fim. Tem sido excelente. O ingrediente, no fundo, secreto disto é a interação entre o homem e a natureza. É só isso que nos vemos aqui. É só isso que nos vemos aqui. É só isso que nos vemos aqui. Obrigado.